Tô com fome! Tô com fome! Quero comer! Tô com fome! Quero comer! Me dá comida! Fome dá pés! Coxinha! A janta tá pronta? Faz um mingauzinho pra eu! Isso é de comer? Pipoca! Ei! Tô com fome! Pastel! Eu quero café! Com bolo! Tô desnutrido! Uai! Me dá um pedacinho disso aí! Ei! Tá me ouvindo não é? Me dá! Só um taquinho! Eu vou comer essa parede! Vou com certeza! Tá comendo o que aí? Salada! Comer E não ter a vergonha De ser feliz Engordar, engordar Engordar na beleza De comer uma caixa de bis Ai meu Deus! Seu app de vídeos curtos Não ter a vergonha Ai meu Deus! A gente vai ficar aqui Obrigado. Obrigado.